Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, gente, como é que fica esses lençóis em malha. Esses lençóis aqui da Mais Amigas. Que muita gente tem dúvida, né, como é o material, como é que ele fica na cama. Essa aqui é uma cama de solteiro, que é a do meu filho. E acabou de chegar a minha caixa, já gravei a abertura de caixa. Se você não viu esse vídeo ainda da abertura de caixa, eu vou deixar aí no finalzinho desse vídeo. Passando esse vídeo da abertura de caixa, eu vou deixar aí em cima nos cards, aí vocês vão ver a mercadoria que chegou. Aí é um lençol de solteiro em malha, olha, esse tecido aqui em malha. Não sei se dá pra vocês verem direito na câmera, né? Mas é um tecido muito bom, eu já tenho um desse, esse agora, né, e tem um azul já. Aí eu vou forrar na cama dele aqui pra vocês verem como fica legal ele na cama, bem esticadinho. Eu peguei numa promoção nele no catálogo de junho, tava por 14,99. Agora ele tá no catálogo de julho, de agosto, ele ficou por 24,99. Aí eu vou mostrar pra vocês como é forro, como é que fica aqui na cama dele, né? Bem esticadinho. Eu tenho um na minha também. Eu tenho um, o da minha é um rosa, da pink. Vamos ver, né? Eu gosto bastante, gente. O quarto dele tem pouco espaço, é ruim porque a gente não pode tá afastando a cama, né? Mas a gente dá um jeito. Não afasta a mão. Olha aí, gente, como fica na cama, olha a cama ali. Aí você só faz agora jogar um lençol, uma coxinha por cima e evita de tá sujando também o colchão, né? Olha aí, como fica bem esticadinho, não precisa passar, é só lavar normal na máquina, né? Olha aí. Amo esse lençol de malha da Mais Amigas. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo bem rapidinho, mostrando como é que eu organizo, como é que eu coloco, como fica esse lençol em malha na cama, na escama boxe. Pode ser em colchão normal também. Esse foi o vídeo. Deus abençoe cada um poderosamente. Dá like nesse vídeo, dá bastante like, gente. Obrigada pelo carinho de sempre. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho